Música Venha fazer a dança do bailão, venha lá 9, 3, 12, 3, 2, 7, 5, Smith e Produções E eu vou te mostrar o que tá rolando aqui Pra mostrar seu talento, fazendo movimento É fácil de fazer, na cabeça vai decorar Venha com o bailão da ostentação, vamos lá Eu vou te mostrar o que tá rolando aqui Pra mostrar seu talento, fazendo movimento É fácil de fazer, na cabeça vai decorar Venha com o bailão da ostentação, vamos lá Direita e esquerda, pra cima e pra baixo Direita e esquerda, pra cima e pra baixo Direita e esquerda, pra cima e pra baixo Direita e esquerda, pra baixo e agora vai começar Rebola, rebola, faz o teu corpo de bola Rebola, 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 faz o teu corpo de bola Rebola, 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 faz o teu corpo de bola Rebola, rebola E eu vou te mostrar o que tá rolando aqui Pra mostrar seu talento, fazendo movimento É fácil de fazer, na cabeça vai decorar Vem a cor, o bailão da ostentação, vamos lá E eu vou te mostrar o que tá rolando aqui Pra mostrar seu talento, fazendo movimento É fácil de fazer, na cabeça vai decorar Vem a cor, o bailão da ostentação, viva Direita e esquerda, pra cima e pra baixo 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 Rebola, rebola, faz o teu corpo de bola Rebola, rebola Rebola, rebola, rebola Faz o teu corpo de bola Rebola, rebola Rebola, rebola, rebola Rebola, rebola, rebola Faz o teu corpo de bola, rebola, rebola Rebola, 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 rebola Rebola, 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 faz o teu corpo de bola, rebola, rebola